Olá pessoal, tudo bem? Veja só pessoal, eu preciso dar esse anúncio para vocês referente ao IFPE 2021.2 Mais uma vez eu vou estar explicando aqui uma coisa para vocês, mas tem uma coisa muito importante que eu preciso que vocês escutam até o final desse vídeo. A primeira coisa é que esse IF que está aberto agora é para alunos que estão terminando o ensino fundamental, certo? E aquele aluno que está no ensino médio, não interessa para alunos que estão no ano, no ano não pode. Então vamos lá para o que eu tenho para falar aqui para vocês que é muito importante. Pessoal, foi avisado que muitas pessoas poderão ser eliminadas, pode ser indeferido com as documentações que foram enviadas para a matrícula do IF, melhor, para a inscrição do IF 2021.2. Documentações que foram colocadas notas, foram colocadas notas de modo errado, certo? Então muitas pessoas aí podem ser eliminadas no primeiro listão que for sair. Lembrando que as inscrições fecham de 18, eu acho que é isso, de 18 fecha. Então é bom tentar verificar vocês entrarem lá com a senha de vocês no longue e verificar se tem algo errado lá para vocês tentarem modificar alguma coisa que vocês colocaram de errado. Então assim como aconteceu no começo do ano, que no caso foi o do, teve uns erros aí no começo do ano, no ano passado também teve, e muitas pessoas botaram notas e deu errado, certo? Notas que estavam, que eram para colocar separada, colocaram junto, que eram junto e separada, não que eram uma nota só, inventaram nota, colocaram nota maior e o IF consegue descobrir essa nota. Então por favor pessoal, se vocês estão fazendo a inscrição de vocês ainda, alimente com tudo correto. Lembrando que para ser cotista é necessário que você esteja estudado a vida toda no ensino fundamental ou ensino médio, certo? Então lembre-se disso. Só bote cotista se você tiver certeza que você é cotista, se não for, não bote. Você vai ser ampla na concorrência normal, para você não ser eliminado e perder sua vaga, tá bom? Lá no final do ano vai ter mais inscrições aí para o integrado, certo? E vou estar avisando vocês mais informações sobre isso. Então por favor pessoal, fica ligado aí para não estar errando nada na hora de colocar, documentações certas, direitinho. Teve documentos que foram enviados de modo errado, tem pessoas que enviaram documentações de CPF do próprio pai ou da mãe, eu falei várias vezes sobre isso e muitos podem ser indeferidos. Para ser deferido é fazer as coisas corretas que eu venho colocando para vocês aqui no canal, só vocês seguirem, tá bom? Então mais informações como estas aqui vai ter aqui no canal para vocês e espero ter ajudado vocês com essa informação e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Espero que todos vocês consigam passar. Até o próximo vídeo. Fui.